Bom dia rapaziada, agora são 7h30 da manhã Tô indo pro autódromo de Interlagos Pra andar com o pessoal da Armada Performance nos carros dele Só vou andar de passageiro hoje, bora comigo Bom rapaziada, enquanto eu espero o carro esquentar aqui Aqui já não tem mais problema de falar alto Antes de mais nada, se você puder Já dá um likezinho aí pra gente, ajuda bastante Entrega mais o canal pra você e pra outras pessoas que também não conhecem o canal Se você também se sentir à vontade, se inscreve aí Eu sei que eu vou conseguir te convencer a ficar por aqui E também compartilha com seus amigos e tudo mais Tamo indo lá hoje pro autódromo Pretendo andar num Mini Cooper F56 Que é dos modelos novos 2.0 Que é do meu amigo lá da Armada, do Roberto E também pretendo andar no Sandero RS Que o Vitor, o sócio dele, comprou E eu a princípio meti um pouco pau nesse carro Porque eu achei que já era uma hora de lançar algum carro turbo Alguma coisa, né? A Renault Mas eu só falei isso antes de ter andado nele Porque o carro é extremamente divertido Talvez não seja tão forte que nesses carros turbos novos Mas é muito divertido O carro tem tudo que eu gosto E eu vou comentar isso lá também Não ligue desse negócio de falar mal do carro Porque o GTI também, quando saiu, eu falei mal pra caramba Falei que era igual o outro Que não tinha sentido e tal Até eu andar e me apaixonar pelo carro Então é normal a gente às vezes jogar o livro pela capa Já estamos subindo a Avenida Interlagos Aqui do lado do Autódromo E pelo jeito tá esburacado Vocês conseguiram ver, né? O quanto chacoalha o carro Eu sei que vocês vão me perguntar Pô, Vitor, por que você não vai andar com o GTI? Bom, com o GTI eu tô com um problema Primeiro que eu não paguei inscrição Eu não paguei nada pra andar hoje E segundo, eu não me programei pra fazer isso Essa inscrição hoje, se eu não me engano São 500 reais pra andar duas horas Sabe, eu não tô afim de gastar 500 pau hoje Eu gastei já demais esse ano já Eu não tô afim de gastar mais dinheiro Ó, acabou de passar aqui o barata do Flatout No Sandero RS dele preto Bom, vamos entrar na pista lá, vamos ver Antes de ficar jogando conversa fora Maior templo Templo Maior templo automobilístico do Brasil Cara, tem hora que não sei o que acontece Com a minha língua, velho Bem diferente daquele dia da Stock Car, né? Que tava cheio Aquele monte de coisa Daquela monte de parada Ficou bom Ficou bom Ficou bom, velho Vou ter que subir no teto de roupa É, a gente pega É, cara Foi o André que impediu a luva Eu fui jogar pra ele a luva Onde a luva? Pausa para o Snap O Sandero RS com o Panaca Mano, o carro é bom, hein? Olha Mano, impressiona, hein? Freia mais do que eu imaginava Mano, freia muito, velho O carro é muito bom de curva Olha se aponta O bagulho vem, mano Mano, animal, cara Muito da hora Muito da hora mesmo Pô, só pra vocês terem uma ideia O Golf Ah, 214 Já matou o freio Já voltou o Golf Eu dou uma volta Uma volta aqui em Interlagos É o suficiente pro freio acabar Quando eu chego aqui Já não tem mais freio nenhum Tipo, pô Aguentou cinco voltas Tá ótimo Olha o Senna gordo Nossa, tá cada vez mais maldoso Aqui o bagulho Paz Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Fala rapaziada, vamos entrar na pista agora com o Diegão aqui O GTI dele lá da armada também Tem as rodas que eu acho maravilhosas, que é as ultra-legeiras Ele virou ao mesmo tempo que eu no outro track day que eu andei Que eu virei 2 e 2, ele acabou de virar 2 e 2 também O Golf dele é um alemão, é igual o meu E o dele tem o banco de couro, porque o dele é mais completo que o meu né Um remap da armada Stage 2, turbina original Que tem fluido de freio, tem umas coisinhas a mais O que ajuda bastante já Ô Draquinho Ó, o lance aqui tá dando o coadão já Pô, velho, não sai do lado aqui Eu gostei desses pneus aqui, viu, por incrível que pareça tá indo bem, viu o carro Eu achei que esses pneus eram um Pirelli Mas na verdade esses pneus são Aquiles, a TR Sport Muito bom Agora chegou a vez de andar no Mini Mini Cooper S É um Mini Cooper 2.0 F56 Esse carro hoje só tem remap Stage 2, né Intake e escape completo Intake e escape completo da Remus Não tem turbina ainda, a intenção é fazer turbina híbrida futuramente Mini Cooper sempre foi bom de pista e esse aqui não tá sendo diferente Virou 2 e 1, não, 2 e 2, que foi mais ou menos o mesmo tempo que eu virei com o Golf Com 100 cavalos de roda a mais, né O que dá mais ou menos 150 cavalos de motor 130 cavalos de motor a mais O meu pneu que eu tava no Niova é melhor, é superior que esses S-Drive aqui E ainda assim esse carro virou quase o mesmo tempo, né Não sei se vocês viram o vídeo do Golf Vou deixar aqui pra vocês assistirem Virou 2 e 2 e alguma coisinha 2 e 2 baixo, 2 e 2 alto, eu não lembro Virou quase o mesmo tempo que esse carro Só que com pneu superior e, obviamente, mais potência Esse carro tem mais suspensão, mais barra estabilizadora, mais freio Ele tem upgrade de freio do John Cooper Works, esse carro Nossa, o que freio, hein Meu Deus do céu Mano, as bordas desse pneu tá muito comida, tá ruim Realmente, esse pneu aqui é horrível É tração nas costas, não é? Nossa É tração nas costas Tá desliga o carro Olha lá Nossa, velho Você viu a roda dianteira Nossa, ele tá desliga aqui, mano Terminamos com o minizinho Muito bom o carro Bem divertido Tem muito freio Porque ele tem as... Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Ele tem esse upgrade de freio Com freio maior A pinça do John Cooper Works e tudo mais Os minis originais Tem isso aqui, ó Que é muito bom Ele tem esses dutos de ar que vão diretamente pro freio E isso ajuda demais Uma coisa legal de falar aqui Eu não sei se vocês lembram do que aconteceu Lembra quando eu andei com o meu Golf aqui na pista e tal Reclamei que saiu fumaça do freio e tudo mais O Golf tem aquele sistema de vetorização e tal Então ele freia sozinho uma roda específica pro carro contornar mais a curva Olha o que aconteceu aqui O freio do nosso amigo Olha isso Olha o que esquentou o freio Derreteu tinta, derreteu tudo E a pastilha foi embora, né? Ó, não sei se vocês vão voar ali, ó Chegou até estragar um pouco o disco de freio, tá vendo? Então esse é o problema De andar na pista com o Golf Porque o freio não aguenta de fato Ele freia quando você tá freando E freia quando você tá acelerando E aí vai tudo pro pau Bom, rapaziada, é isso aí A gente vai encerrar por hoje Já brinquei bastante aqui Já tá dando agora basicamente 11 horas da manhã Vou ver se eu vou trabalhar ainda E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Hoje o episódio ficou um pouco mais completo Porque teve imagem de drone e tudo mais Espero que tenha cada vez mais imagens de drone Afinal, agora eu tenho o meu E aí fica mais fácil Vou sempre lembrar de levar ele Parou a bateria aqui dos trackdays Entraram esses carros E depois só começa as duas de novo Barata do Flatout gravando o vídeo dele aqui Dá o likezinho aí pra gente Compartilha se você achar relevante Interessante esse canal pra você Não esquece de se inscrever Beleza? Tamo junto É nóis, valeu